Vamos refletir um pouco, vamos pensar um pouco em Jô. Primeiro, Deus mandou ele pregar em Nínive. E ele foi e pegou o barco oposto. A direção que Deus mandou. Ele era desobediente a Deus. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele não estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Ele pegou e foi num barco e a tempestade veio. Porque é assim, é como eu falei. Se tu não tá na vontade de Deus, o inimigo, ele tem o direito. O direito de tentar a tua vida. E tem vezes que é Deus que manda ele fazer. Porque tu tem que voltar pra vontade dele. Então, as ondas vieram e o pessoal do barco, né? E agora, por que essa onda tá vindo? Por que essa tempestade tão grande? E Jonas escondidinho, escondidinho lá no fundo do barco. Sabia que era por causa dele, mas estava lá escondidinho. Até que foi, foi e ele acabou falando. É por causa de mim, tá vindo essa tempestade. Daí pra cessar a tempestade, olha o que eles fizeram. Era amarrar o Jonas com as mãos atadas pra trás e jogar dentro do mar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.